Não quero Natal comercial Não quero Natal artificial Tudo o que eu quero é um Natal a ser Com amor sincero Feliz Natal Feliz Natal Vou-te desejar O melhor do mundo E nada de mal Feliz Natal Feliz Natal Nem tudo é perfeito Pode ter direito Mas este Natal é especial Não quero Natal comercial Não quero Natal artificial Tudo o que eu quero é ter-te ao meu lado Para dar significado Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E nada de mal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Especial Especial Natal Feliz Natal Tem demais Feliz Natal Na da, sai, she's so... Não é o teu... Na da, sai, she's so... Não é o teu... Não é o teu... Não é o teu... Ela não pode...